Estamos com seis meses e poucos dias de governo. E eu acho que já fizemos muito. Talvez, talvez, aí eu posso dizer que eu sou o mais satisfeito e o mais insatisfeito de todos os patoenses. O mais satisfeito porque eu sei o quanto nós já conseguimos fazer nesses seis meses. E o mais insatisfeito porque eu sei que, apesar de tudo que já fizemos, eu sei que ainda tem muita coisa para ser feita para recuperar a nossa cidade. Mas, para isso, a gente precisa do apoio de todos. A gente precisa que a população esteja do nosso lado. Passou campanha, agora é a cidade, agora a gente tem que pensar no crescimento. Somos prefeito de todos e estamos trabalhando para todos. Mas as pessoas precisam procurar se vacinar. As pessoas precisam evitar de jogar lixo na rua. As pessoas precisam ter cuidado com podas de árvore, que a gente limpa de manhã, quando é de tarde já está sujo. Então, se a população não contribuir, sozinho ninguém vai resolver o problema.